Correndo para pegar um voo no sonho, Sermos capítulo 32 versículo 8, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que diz seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deuteronômio capítulo 31 versículo 8, E o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Você sonhou em correr para pegar um voo? Se sim, tal sonho pode ter significados diferentes dependendo do contexto e de outros detalhes do sonho. Sonhos sobre pegar um voo também podem indicar que mudanças estão chegando em sua vida. Um avião representa mudança e movimento em uma nova direção. Capturar o voo pode simbolizar a disposição de enfrentar os desafios que surgiram em seu caminho. Embora a mudança muitas vezes venha acompanhada de incerteza e medo, este sonho mostra que você está pronto para enfrentar o desconhecido. Se você sente em seu sonho que tem uma necessidade urgente de pegar um voo, isso pode significar que em sua vida você sente que seu tempo está acabando. Talvez você sinta que tem compromissos importantes a cumprir, mas não tem tempo ou tem muitas tarefas ao mesmo tempo. Um sonho, no qual você está tentando pegar um voo, também pode indicar que grandes mudanças estão para acontecer em sua vida. Você pode sentir que está diante de uma decisão importante que precisa agir rapidamente para tomá-la. Quando você se encontra em seu sonho, sentindo-se estressado por pegar um voo pode indicar um medo mais profundo do fracasso. Talvez você se preocupe em não alcançar metas importantes ou em falhar em áreas importantes de sua vida. O ato de pegar um voo em sonho também pode simbolizar o desejo de liberdade e independência. Pode ser uma indicação de que você está se sentindo preso ou restringido de alguma forma e precisa se libertar dessas limitações. Também pode significar necessidade de aventura e exploração. Sugerindo que você está pronto para correr riscos e explorar novas possibilidades, também é possível que esse sonho esteja relacionado a uma viagem ou às próximas férias. Talvez você esteja animado ou nervoso com uma viagem que está por vir e seu subconsciente esteja expressando isso por meio de seu sonho. Nesse caso, é importante reservar um tempo para se preparar para a viagem e garantir que tudo esteja organizado para garantir uma experiência tranquila. Sem um sonho você tenta pegar um voo, mas não consegue. Isso pode indicar a falta de uma rota de fuga. Você se sente preso em uma situação desconfortável e está procurando uma saída. O sonho pode ser um sinal de que você está limitado em sua vida e precisa encontrar formas de se libertar. Você pode ter que enfrentar obstáculos e dificuldades em vez de fugir deles. Correr para pegar um voo em um sonho pode sugerir que você tem medo de perder uma oportunidade importante na vida. Também pode indicar seu medo de ser deixado para trás ou de não conseguir atender às suas expectativas na vida. Pode representar planos satânicos reservados para você perder seu próximo voo na vida real ou seu importante compromisso comercial. Sonhos de correr para pegar um voo representam uma pessoa que não é organizada ou uma pessoa que não está priorizando as coisas. Tal sonho pode significar que você está recebendo uma informação importante muito tarde. Também pode significar que você está iniciando uma jornada importante da maneira errada. Esse atraso também pode significar que você se atrasará para algo importante devido ao seu descuido e despreparo. Se você está planejando viajar de avião na vida real, esse sonho pode aparecer para que você saiba que seu inimigo pode querer que você perca seu próximo voo. Cancele seu voo ou perca uma grande oportunidade na qual você não está prestando atenção. Sonhar que você não consegue pegar um voo representa sua incapacidade de atingir seus objetivos. Ou o sonho também pode alertá-lo de que uma pessoa importante logo deixará para trás. Este sonho também pode sugerir estagnação, decepção e perda de conexão. Também pode sugerir instabilidade e despreparo para uma tarefa. Talvez você tenha uma entrevista para comparecer. Talvez você esteja planejando conhecer alguém. Talvez você esteja tentando conseguir um contrato. Talvez alguém tenha lhe prometido dinheiro, mas não cumpriu. Às vezes, sonhos de lutar para pegar um voo podem sugerir decepções e dificuldades para realizar seus objetivos ou expectativas. Sonhar que está correndo para o aeroporto pode ser um sinal que o prepara para uma grande bênção, sorte ou avanço que está por vir. Você deve aproveitar todas as oportunidades que surgirem antes que elas escapem. Sonhar que pegou o voo errado representa contratempo. Tristeza e insatisfação na vida. Talvez você esteja no local errado. E se isso for verdade? Você precisa sair dessa situação antes que isso atrase totalmente o seu destino. O sonho também pode significar que você pode estar sob estresse e pressão. Você pode estar em um relacionamento que o está estressando muito. Correr para pegar um voo e depois perdê-lo em um sonho. Sem dúvida. Você pode perder uma grande oportunidade designada para prosperar. Você pode perder tudo por causa de pecados, ataques, erros, dúvidas e medo de alguma coisa na vida. Sonhar que quase perdeu o voo significa um golpe de sorte no trabalho em sua vida. Sua sorte fará com que você alcance seus objetivos. Sonhar que está correndo para pegar um voo com alguém que você conhece indica seu desejo de se conectar com uma pessoa prestativa e maravilhosa em sua vida. Sonhar em embarcar em um avião pode simbolizar que você está embarcando em uma nova jornada ou fase de sua vida. Isso pode representar uma próxima mudança de carreira, novos relacionamentos ou uma nova direção. Perder um voo ou não conseguir embarcar em um voo significa que você está enfrentando alguns obstáculos ou contratempos para alcançar alguns de seus objetivos. Você tem fortes forças opostas contra o seu progresso. Rezar, sonhar em esquecer seu passaporte internacional significa que existe um embargo satânico contra seu sucesso e seus planos de viajar para o exterior. Você precisa ver um homem de Deus para orar sobre suas novidades em viagem. Se o seu voo for cancelado no sonho, isso representa ataques espirituais ao seu avanço e progresso financeiro. Orra a Deus por favor e sucesso. Seu avião decolou com sucesso no sonho, parabéns. Isso significa que o sucesso está a caminho de localizá-lo. Deus está levando você para outro nível. Sonhar que está esperando um avião significa que você está esperando a chegada de boas notícias em sua vida que lhe trarão alegria. Um voo cancelado também pode significar dificuldade, obstáculo, decepção ou frustração em relação a algo que você planejou na vida. Este sonho também pode indicar que seu medo de que os planos e metas que você estabeleceu para si mesmo não se concretizem. Para algumas pessoas, correr para pegar um voo pode ser um aviso para desacelerar e reconsiderar seus planos antes de seguir em frente. O sonho pode exortá-lo a ser paciente e encontrar soluções alternativas para atingir seus objetivos. Também pode ser um lembrete para planejar circunstâncias imprevistas e ter planos de backup em vigor. Em alguns casos, um voo cancelado pode representar uma intervenção divina indicando que você não foi feito para perseguir esse objetivo, mas que há outra oportunidade de escolher um caminho diferente. Embora a pressa para pegar um voo também possa significar que você está tentando escapar de uma situação atual e esse sonho está levando você a agir. Reflita sobre sua situação atual e tente orar contra os ataques das trevas em sua jornada na vida. Clame a Deus para que o leve ao ambiente ou local que Ele deseja que você cumpra seu destino. Or por vitória e avanços financeiro. Está tudo bem com você em nome de Jesus. Instrução embarque em três dias de jejum e orações das seis horas às dezoito horas. Leia Jeremias capítulo 29 versículo 11 e Êxodo capítulo 6 versículo 8. Pontos de oração. Todo demônio antiprogresso que luta contra minhas chances de cumprir meu destino. Ordeno que você morra. Em nome de Jesus. Unção para sucesso e avanço. Caia sobre mim agora. Em nome de Jesus. Poder que quer que eu liberte a grande oportunidade que Deus preparou para mim. Você é um mentiroso. Morra. Em nome de Jesus. Todo o olho do espírito monitorando e depois matando meus planos de viajar para o exterior morre. Em nome de Jesus. Ó Senhor. Faça uma aliança com meu destino para que eu possa subir, brilhar e me destacar na vida. Em nome de Jesus. Maldições que trabalham contra o meu progresso. Quebram pelo fogo. Em nome de Jesus.